Fala galera, bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e acaba de sair por determinação da justiça que o Fluminense irá pagar 27 mil reais ao Pedro. Dian, como assim vai pagar 27 mil reais? O que o Fluminense ainda tem a ver com o Pedro? Vou falar isso para vocês, mas antes disso peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Então, a justiça aqui do Rio de Janeiro determinou que o Fluminense pague 27 mil reais ao Pedro devido à época que ele estava no Fluminense, na época que ele estava no Fluminense, o Fluminense não arcou com a cirurgia dele no joelho. E aí, né, a gente fica se perguntando por quê, né? Geralmente esses jogadores, a maioria dos jogadores, tem plano de saúde, né? Aconteceu isso também no Botafogo, uma vez que o Roger, né, atacante, ele saiu do Internacional alegando que o clube não pagou o plano de saúde dele quando ele estava com câncer. Então, é muito complicado, é muito complexo. Será que esses 27 mil reais hoje é um valor simbólico? O Pedro já tem muito mais do que isso, o Fluminense também não é um dinheiro que vai fazer falta no caixa? Claro que faz, né, 25 mil reais, mas se você olhar todas as pendências que o clube tem, só que a justiça brasileira demora, 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 só que hoje esses 27 mil reais é mais uma punição ao Fluminense que vai recorrer nessa situação relacionada ao Pedro, né? O Pedro, mais uma vez, sai vencedor. Quer saber de vocês o que vocês acham? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental. Beijo! 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 Beijo!